No IPTU premiado 2023, o contribuinte concorre a superprêmios. Quem pagar a cota única até 31 de março concorre a 5 carros zero quilômetro. Quem optar pelo pagamento parcelado concorre a prêmios mensais de até 20 mil. Eu fiquei muito feliz porque eu tive 10% de desconto. Se Deus quiser, eu vou tirar um carro desse. Aproveite a oportunidade, pague até o vencimento e concorra. A sorte está lançada. Participe!